Deslumbrante e plena, a influenciadora Paula Ayres arrasa de biquíni na piscina do hotel no Uruguai. No mundo das redes sociais, uma publicação especial da influenciadora Paula Ayres Aleixo, esposa do cantor Matheus da dupla com Kawan, tem chamado a atenção dos internautas. Nessa imagem incrível, Paula surge radiante, curtindo momentos divertidos à beira de uma piscina em um hotel no Uruguai. Com um biquíni preto moderno, ela rouba a cena ao exibir sua barriguinha sarada e complementa o visual com óculos escuros, conferindo um charme a mais ao momento de lazer. Os comentários do post estão repletos de elogios, com a ex-noiva de Luan Santana, Jade Magalhães, comentando mas é gata vil, seguido de uma seguidora que declarou, maravilhosa e outra internauta que afirmou mulher mais linda. Neste vídeo, vamos explorar o encanto e beleza do TBT especial de Paula Ayres Aleixo e analisar a reação dos internautas frente à sua postagem. Além disso, vamos discutir como a influenciadora mantém sua forma e estilo de vida saudável, e as dicas que podemos aprender com suas escolhas de moda. Venha conosco nessa jornada repleta de charme e inspiração, e descubra por que a postagem de Paula está conquistando corações e elogios nas redes sociais. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe deste vídeo cheio de beleza e glamour.